Olha que delícia, olha que a mamãe mexe na barriga dessa nenezinha, e essa nenezinha dessa, é meu amor, que peguiça, até roono, faz de calinho nessa pessoa, pronto, olha isso mamãe, que delícia, um calinho né amor, um calinho nessa menina, pronto, 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 olha que delícia, oh meu Deus, e a mãozinha abre e fecha, de tanto rogonar, é meu amor, olha, e a de abaliga tão bonita dessa minha menina, mamãe, tão bonita essa criança, olha isso, mamãe, olha, fico toda aberta pra essa minha mamãezinha brincar comigo, fazer calinho desse jeito, é, tudo assim. Tchau, tchau.